Pessoal, hoje eu estou falando com vocês aqui, eu estou preparando aqui hoje um detergente feito com sabão, sabão de barra, o que você vai fazer? Você ralou o sabão, bota 2 litros de água, 2 litros de água para ferver e depois que você ralou o sabão, você vai e coloca 2 colheres. De vinagre, 3 colheres de sal e depois que a água ferver, é só você jogar e misturar. Você está espumando, entendeu? Você pode botar um borrifador, um borrifador, pode passar para a casa e assim vai, entendeu? E aí você encontra aqui, você coloquei uma grana, uma barra de sabão, uma barra daquele azul, certo? E aí, depois é só usar um funil, um funil no recipiente desse aqui, para colocar o produto. Fui, vem com Deus!